Fala galera, beleza? Eu sou o 9275, começando aí um vídeo do nada, um motovlogão raiz aí do canal. Estamos aqui de CBR, Leonardo Dias, bichijotona e toma pau! Mano, nem sei pra onde nós estamos indo, é um rolezão aleatório e doido, mas hoje isso é que tá pesado, hoje isso é que tá pesado, é estranho né? É estranho, é estranho, é estranho, é estranho... Radarzinho, radarzinho! Então rapaziada, quem não me acompanha nos vídeos, geralmente, estamos aqui com o escapão original, que estamos mexendo no esportivo, mas logo logo ele volta, aí já fica um somzão mais da hora. Assim eu não consigo nem escutar o barulho da minha moto. Fazia tempo que eu não sentia essa emoção. De andar sozinho? Não, não de andar sozinho, mas de andar! De andar, andar! Onde que é a causa dele? Bung! Mano, chegar lá você corta! A hora de chegar lá perto, vamos mostrar! Radarzinho! E aí 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 Lombada Aplombada, opa, oita porra, buraco Cheirão de peixe Será que entra aqui ou não? Bom rapaziada, então é isso, eu vou encerrando esse vídeo por aqui Deixe o like pra dar aquela força pro canal Se você não é inscrito e gosta desse tipo de vídeo Já comenta aí, deixa esse comentário Se inscreva Ativa o sininho Mas rapaziada, só se inscrevam Se você realmente gostar Que agora a gente quer Público fiel Quem realmente gosta de nós Porque se for pra se inscrever e não nos acompanhar É isso Tamo junto Obrigado a todos Valeu Falou, valeu É nóis E fui Tamo junto